Olha lá, ó, tá vendo? Aí galera, ó, vamos explicar pra vocês aqui mais uma vez, ó, só que agora nós vamos fazer diferente aqui, ó Aí vocês perguntam pra mim aí, como é que é que faz? Como é que a bomba manda, ó, ó, tá vendo aqui? Eu tirei que eu já ia trocar o óleo, aí deixei cair aqui pro chão Não tem problema, o óleo esse daí já, já era, mas poderia ter aproveitado pra me pôr nas correntes motosserra, né? Mas que burrice, agora foi minha mesmo, tá doido? Aí o que que acontece, ó, eu vou pôr essa peça aqui no ponto, ó, o ponto da bomba é um só Então não tem como adiantar ou atrasar ele, ou ele tá no ponto certinho aqui, ó No caso aqui, ou ele tá no ponto certinho, ou ele não tá no ponto certinho E aqui, ó, nessa peça aqui ela é lisa, ó, essa parte aqui ela é lisa Dali a pouco ela faz um biquinho, que o biquinho tá aqui, ó É que tá por de trás aqui, mas já vou virar o motor ali pra vocês verem Aí o que acontece, aí na hora que o biquinho vai o biquinho, o biquinho empurra Essa partinha da bomba aqui, ó, onde que ela joga o diesel pro bico pra ele funcionar Então o que que acontece, se eu tirar aqui, ó, esses calços todinho que o motor tem Essa peça aqui, ó, essa que tá aqui dentro, ela vai entrar mais pra dentro e vai ter mais força, um pouco de mais força no motor Quando a bomba já tá fraca, a bomba ruim, essas coisas Então, eu vou ligar pra vocês, ó, esse motor meu tem um defeito aqui, ó, lá naquela pecinha lá, ó Ó, tá vendo? Ela tá jogando de assim, ó, ela não pode, ó, aqui embaixo ela tem um pininho Quer ver? Vamos ver se eu consigo mostrar É que tá sujo de óleo, tá tudo preto Mas ela tem um pininho aqui nessa parte de baixo, ó Conseguiu pegar o sinalzinho do buraquinho aqui, ó, vocês conseguiu ver? Dá pra ver que ele tá mais preto de óleo, ó Ó lá, onde que é? É um pininho, você tira aqui ou você tira aqui e bate que ele sai Só que o certo é tirar aqui pra ele cair pra baixo Aí eu vou virar ele ali agora Pra colocar ele aqui no ponto Vem, vira lá, bicudo, esse motor Desengata lá Vai lá Vai virando devagar pra mim achar o ponto dela aqui, ó Um tá aqui embaixo Vira aí Aí virando Tá, tá puxado aqui Aí agora eu quero que vocês prestem atenção na bomba Vai, pode ir, bicudo, pode ir que ele vai dar uma giradona bem Bem grande Aí, para um pouquinho aí Aí galera, ó, que ela voltou todinha, ó Ela tá todinha voltada, onde que ela tá aqui, ó Que que acontece? Ela voltou pra cá, ó Eu vou mandar ele virar ali de novo Você vai ver que essa pecinha aqui de dentro, ó Essa daqui, onde que eu tô com o dedo Ela vai afundar pra frente, assim, ó Na hora que ela pegar aqui, ó Porque ela tem um calombinho, ó Ela tem uma parte que ela é assim, ó Ela é corta, tipo se fosse cortada Aí depois ela roda, ela joga Depois ela volta, ela roda e joga de novo Vira lá Olha lá a pecinha entrando pra dentro, ó Volta, bicudo, volta ele Olha lá, ó Olha a peça voltando de novo Então esse daí é o ponto da bomba Aí, volta mais um pouquinho Mas voltar, voltar Mais um pouquinho devagar Aí, parou aí Então aí galera, aqui é o ponto dele, ó O ponto da bomba é esse aqui, ó Tá vendo? Tem três A junto Se eu tirar esse A dessa engrenagem de cima E colocar aqui, ó Por exemplo, colocar os três A em sequência Pode esquecer que esse motor aqui não funciona Nem pode fazer o que vocês quiserem Não tem como ele funcionar Então Do jeito que ele tá aqui, ó Ele tá no ponto E não tem como montar errado Porque essa peça na hora de vocês vão montar Aí, o que vai acontecer? Na hora de vocês vão montar esse ponto ali, ó Tá vendo? Pegou certinho, ó Tá pegando legalzinho aqui o Azinho lá Os três Azinho junto Então, ó Se eu tirar um Na hora de eu montar aqui E essa peça aqui Que eu arrancar É esse aqui Esses dois parafusinhos Esse aqui e esse aqui Aí eu bato aqui Essa engrenagem de cima Que ela sai Aí na hora de eu colocar Eu tenho que levar ele no ponto Colocar ele no ponto certinho Ele tá no ponto Então a bomba dormiu aqui, ó Aqui se eu pedalar ele aqui Aonde ele tá aqui Eu pedalar ele vai Ele vai bombear certinho Vai jogar a diesel no bico Agora se eu virar o motor ali, ó Vira lá a mão um pouquinho, bicudo Olha lá, olha lá a pecinha lá Aqui, ó Vira Não, pode ser pra frente Vai Vai um pouquinho Aí, parou aí Aí, ó Se eu parar ele aqui E querer pedalar ele Ele não vai conseguir bombear A pecinha vai ficar neutra Assim, a pecinha ratipo Se ela tivesse quebrada Por quê? Porque ela já tá no final Então não vai ter como Eu conseguir sangrar ele desse jeito Aí eu tenho que rodar o motor E virando O motor que não acabei de virar Nós viramos ali ali agora Aí ela vai voltar no ponto dela Ela vai se enfiar pra Pra cá, pra dentro A hora que ela se enfiar pra cá Pra dentro aqui, ó O que vai acontecer? Aí você vai conseguir bombear Porque daí vai ser tipo Se o motor estivesse Girando Pra mandar ela pra frente E pra trás, assim Beleza? E eu tô ficando por aqui, ó Espero que Tenha resolvido mais Essa dúvida aí Dos amigos aí E eu tô indo nessa Fui